Meu Deus do céu, Berg! Quê? Vamos, amor. Vamos, vida, para o parque lá de cama elástica. Ah, deixa eu dormir só mais um pouquinho, tá gostoso. Ah, amor, caramba, vamos, Rafael. Pô, você estava todo animado. Eu quero dormir, pô! Vamos, vida, para de graça. Amor, vambora, porque demora uma hora e meia daqui até lá. Vambora, levanta, vem. Vamos, Rafael. Acabou a graça? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Série. E aí, minha filha, vambora. Tu me levanta da cama, eu acordo, tomo banho, me arrumo e você não está pronta ainda. Estou me arrumando. Parece que você vai para um desfile, filha, a gente vai pular. Pô, vou para um desfile boladão, hein? O S-tamaquinho de e-mail. Isso é tamanco aonde, minha filha? Isso é sandália. Então, galera, é o seguinte. Ganhamos dois ingressos para poder ir lá para o Impulso Parque. Só assim para eu sair de casa, né? E eu fiz uma votação lá no Instagram perguntando se a galera queria que eu gravasse aqui para o canal. E olha... 94% falou que sim. Então, obviamente, né, senhoras e senhores, nós vamos gravar tudo para o canal. Então, caso você não seja inscrito ainda, clica no botão vermelho, se inscreva, seja bem-vindo. Como você já sabe, estamos rumo aos 400 mil inscritos. Então, para de servir a barca e se inscreve. E também deixe seu like, porque como você já sabe, é muito importante para vocês receberem os próximos vídeos, tá bom? Já chegou o Uber, vida? Eu recebi um barulhinho aqui. Aí, ó, o Uber chegou, ó. Boa noite, estou na porta do condomínio. Boa noite, vai se arrumar porque a gente já está atrasado. Boa noite, vai se arrumar porque a gente já está atrasado. Boa noite, vai se arrumar com uma meia. É tudo florescente. Mano, a moto está roxa. Eu estou roxa? Eu estou roxa. Tira, eu estou roxa. Mas está roxa. Eu? Eu estou não? Mas você também começa. Cara, você está roxinha. E aí, por onde a gente vai começar? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Caraca, muito bonito. E aí, eu estou roxinha. E aí, eu estou roxinha. Pula, filho. Isso é pula, pula. Não é passarela, não. A gente chegou a ter três minutos e a gente já está morrendo de cansaço. Mas olha isso aqui como é que é legal. Amor, tenta dar em todos. Tá, vai. Vai. Amor, talvez ainda está brilhando. Mentira. Estou pegando o meu pão. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Caraca. É que aqui caiu. Aí só ficou aqui. Maluco, que engraçado. Eu quero ter meu sorriso brilhando também. Você é maluco, é? Olha que maneiro, ali em cima tem uma cesta. Ó, é do menor para o maior. Vamos começar por etapas. Vamos lá. Tá bom. Aqui é mole. Me segura agora. Vai. Vai, é a granjama. Bate aqui. Só para vocês terem uma noção da altura que é. É muito alto. E Brasil, é Brasil imprensa. Foi. Eita porra. Agora o futuro daqui é pra lá. Repete. Vai. Vai. O que é isso, Ingrid? Não pode gostar desse, não. A Ingrid está roubando tudo. Vai. É difícil, tá? Vai. 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 Nossa, é maluco bagunça o que você está fazendo. Aê. Espacate. Bailarina. Vamos, bailarininha. Acho que eu estou sem o saco. É difícil. Vai naquele lá que é mais fácil. Vida naquele lá. Vai. Socar. Eu vou pegar o alto dela e vou salvar como meme. Socar. Socar. Eu vou pegar o alto dela. Você é... Eu vou pegar o alto e o mesmo. Não parece ser um miojo. Não, vamos. Eu duvido você ir nesse daqui. Caraca, Manila. Estou... Aqueles colégios americanos. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Cadê o abdômen? Mostra o abdômen. Mostra o abdômen. Saradim. É hoje que eu me vim. É hoje que vai acontecer. Vai lá, filha. Eu contrai você. Prendeu até o cabelo. Está se achando a mulher maravilha. Como? Não valeu. Vai, Giovanni. No saco, Giovanni. A Ingrid está falando para mim que ela vai dar mortal. Tá entalado aí? Agora eu vou mostrar para vocês como é que o profissional faz. Esse é duro, tá? Esse é fatinho. Caraca, é até uma iluminada. Ae, já foi, já foi. Agora desce. Bom, acendeu as luzes Porque por hoje encerrou Mas galera, é muito maneiro Aqui tem a parte da luta Aqui é a parte que eu dei o mortal Aqui é a parte do basquete Aí tem toda a gincana E aqui atrás É um espaço maior Pra poder pular Antes de finalizar, eu posso fazer um salto ali naquela Claro, pode Será que consigo, Gabi? Consegue Então tá, vamos ver Quase se despencou Eu fui todo, todo agora Devolvi as meias, porque elas são florescentes São mal bonitinhas E a Gabi informou que são nossas Ah, meia florescente E, amor, se apagar a luz lá em casa e comprar uma luz florescente A gente vai fazer uma dor especial O papai chegou Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que se você ainda não é inscrito Clica aqui embaixo no botão vermelho Se inscreva Vem fazer parte dessa família maravilhosa E se não deixou o like ainda também Clica no botão de gostei Que é muito importante pra você receber os vídeos Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau